Boa noite e bem-vindos pela última vez ao Casino da Póvoa, mais especificamente à Póvoa Poker Room, para fecharmos em definitivo este 60€ épico, a Bílio de Barros foi o grande vencedor, já troquei o nome dele todo no Live Report, estava a chamá-lo de Duarte, de Barros Duarte é close enough. Ao meu lado está o diretor do torneio, o Cristiano Araújo, que vai falar connosco das próximas novidades, diz-me ele, diz que as são muitas, nós já sabemos que há uns 200 e umas semanas cheias de póquer, mas vamos saber mais e melhor. Quinten, primeiro, obrigado pelo torneio, a malta fartou-se de agradecer, jogou póquer até mais, não? Principalmente as mesas de cash games estavam ao rubro, todos os dias e principalmente hoje, eu acho que não vi nenhuma mesa vazia. Em relação aos cash games, é a nossa imagem de marca, claramente, nós temos a ação todos os dias, de 4 a 6 mesas de média diária, seja segunda-feira, seja quarta, seja sábado, isso é de realçar, agora que nós estamos prestes a atingir o primeiro aniversário que abrimos. E as novidades que eu tenho para te contar passam muito por aí, não é? Estamos a chegar ao mês de abril, o início de abril foi quando iniciamos este projeto, já são 12 meses porta aberta, já são muitos torneios, muitas partidas de cash, e então decidimos organizar 3 semanas à maneira, 3 semanas com tudo o que os jogadores querem, passa quase tudo por póquer, não é? Começa já na próxima semana, quinta-feira. Moda para o keep-all cash, não é? Já ouvi dizer. Exatamente, temos 4 dias, aproveitar também que muito pessoal está de férias, tem mais tempo para vir desfrutar do cash, então de quarta a domingo temos 12 horas de cash games todos os dias, desde a abertura até ao feixe, são 12 horas intensas de póquer, é a primeira iniciativa que nós temos no nosso aniversário. Ah, sabe, malta gosta de cash, mas em cada um saltinho, eu não banho, eu gosto de torneios. Para torneios, primeira semana de abril, há ali uns 4 ou 5 dias de pausa, em que temos sitting goals de apuramento para o torneio de aniversário, e depois no dia 3 de abril, começa o torneio épico, no formato deste, que tivemos hoje, mas com um baí indiferente, com mais fichas iniciais, e custa 200 euros. São 5 dias, é de segunda à sexta-feira, vai ser aí um dia bastante intenso, uma semana bastante intenso. Eu digo assim, eu se estivesse de férias ou a voltar agora, eu diria, ui, altamente, 6 dias de torneio, 7 dias de torneio são altamente. Hoje? Não, não. Mas são 5 dias iniciais, no dia 2, em vez de ser o domingo, é o sábado, e depois temos a surpresa, que é passado um ano, temos um torneio com uma estrutura diferente, que são um torneio de um capa, são 50 mil fichas iniciais, níveis de 50 minutos, está pensado ali para sábado, domingo, se for preciso alargar um bocadinho à segunda-feira, dependendo sempre do número de inscritos. também teremos, em virtude da sala estar aberta, super cash nesses dias, estamos aqui abertos, estamos cá, queremos que as pessoas jogam. Portanto, super cash, para a mal-te entender bem, são aquelas 12 horas. 12 horas, sim, sempre quando temos 12 horas. E além disso, temos aquela cereja, aquele brinde que vamos dar aos nossos clientes habituais, e a quem nos visitar nesse fim de semana, que é na sexta e no sábado, dia 8 e 9 de abril, temos uma festa aqui no espaço, mesmo ao lado, na Sport Slans, mesmo ao lado, uma festa para os jogadores, em que se prolonga depois do feixe do casino, onde toda a gente pode estar a conviver, falar um bocado fora das mesas, porque nas mesas há sempre muita ação, muito... Sim, menos nervosa do que a conversa da gente. E é mesmo um ambiente descontraído, nós gostamos bastante dos nossos clientes, acho que temos a agradecer imenso este ano fantástico, porque foi todos os dias, sempre, e quem nos visita diariamente sabe isso. Tivemos, em 90% dos dias, tivemos uma lotação bastante interessante, e queremos-lhes agradecer e dar este miminho. Altamente, portanto, só para recapitular um bocadinho e esclarecer, são 5 dias iniciais no Epic de 200 anos, começam na segunda-feira e acabam na sexta-feira, dia 2 joga-se no sábado, que é quando arranca também o torneio de um capa, com 50 mil fichas, 50 minutos de lines, e esse torneio promete ter... É assim, ainda não tem grandes estimativas, mas vou iniciar na minha rede de contactos para garantir que toda a gente está cá nesta semana muito especial para nós. Olha, ficam aqui as novidades, nós só temos que agradecer, e muito, toda a ajuda e assistência que nos dão aqui, não é possível fazer o meu trabalho sem a ajuda da organização, e tu sabes, bem, a malta em casa também vai sabendo, nós voltamos daqui a 5 dias, para mais qualquer, no centro do país, não, depois do descanso isto vai ao sítio. Já sabem, toda a ação e as principais incidências no live report do pocrpt.com. Obrigado. 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 Obrigado.